E aí, gatinha? Oi, eu tenho que dizer uma coisa Me dizer uma coisa? O Zéldris ainda tá aqui? Não, eu sumi, eu fui embora, animal, não tá vendo não? Seu bo... Seu quê? Ele continua mesmo Você fica quieto, seu tampinha Eu não quero mais ter nada com você, Zéldris Como assim você não quer mais nada? Eu tô preferindo muito mais o... Sai fora, ban, seu merda! Tomou o fora! Cala a boca! Ah, mano... Que história é essa que você não quer eu mais? Você não acha que eu sou suficiente, não? Ah, não, tu tá... Eu sou trapper! Não, não, não quero mais... É a vida de... Você tem a sua vida de drepto E eu vi muita coisa que eu não queria ver Tomou o fora! É, eu tô capítulo... Tomou o fora! O que você tá fazendo no meu set de pecados capitais agora, irmãozinho? Repete, seu filho da puta! Repete, seu filho da puta! Repete, seu merda! Sai daqui! Você some daqui! Você some daqui! Ninguém tá... É! Você some daqui! Sobe daqui! Sai! Sai fora! Mete o pé! Mete o pé! Ah, cara chato... Ah, também não queria aquela mina, não Eu vou ficar... Vou ficar com outra... Não sei qual... Mas eu vou ficar com outra... Eu vou pegar outra... Caguei... Ô, que putaria é essa? Calma aí, calma aí, caralho! Que porra é essa? Que porra é essa? É, tá mutado... Por que ele tá falando mutado? Caralho, eu tava mutado! Que porra é essa, hein? Que que cê já tão junto aí? Que porra é essa? Que merda é essa, hein? Aí, banho, eu vou... Eu vou te quebrar na porrada... Cê é grande, cê não é dois! Cê é grande, mas cê não é dois! Cê é grande, mas cê não é dois! Eu vou ficar com os capitais de 110 mandamento, irmão! Eu vou te arrebentar! Eu vou te arrebentar! Eu vou te arrebentar! Vem! 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 Sai daqui, mulher! A gente vê se bem... Essa é baixinha, é difícil ficar te beijando! Cê tá beijando outra coisa! É brincadeira, tá? Tá diferente, achei que... Não, era... Eu ia ganhar um novo namorado! Não, ele é gay! Eu não sou gay, eu gosto da Ilan... Não, mentiroso! Então não vai ganhar... Não, mentiroso! Perdeu o namorado! Volta comigo! Ele gosta da Ilan... Jenny, Jenny, Jenny... Oi! Vem cá, Jenny! Que isso? Que porra foi essa? Eu vi essa mão aí, ó... Aqui, ó... Vem aqui, ó... Vem aqui, Jenny, ó... Vem aqui, Jennyzinho, ó... Olha isso aqui! Usei o Drissim... Oh, oh, oh! Vou fazer isso só... Oh, para com essa porra! Vou fazer... Eu vou fazer isso só pra tacar o... Ele tem... Ah! Que isso? Filho da puta! Eu vou acabar contigo na rima! Eu vou acabar contigo na rima, irmãozinho! Eu vou acabar contigo na rima! Solta a rima, vocês, vai! Solta o beat, vai! Vai, solta o beat aí! Que agora eu vou esclachar esse grandalhão aqui! Então vamos lá! Solta o beat! Na edição, na edição, editor! Aí, ó... Você não é grande... Você é grande, mas não é dois! Eu como um feijão com arroz! Te matei ali na esquina! E peguei a sua mina! Então vamos lá, vamos lá! Solta o beat aí, meu irmão, que eu vou te falar! Você é pequeno, mas eu vou te contar! Eu te comi e você tava fedendo! É isso aí! Você não vai ficar com a Diane! Por quê? Porque ela tá na minha... Aí completa alguém aí nos comentários aí que eu não achei a rima, galera! Uma merda! Eu concordo com o Meliodas! Diane, você tá... Ô, mano! Pera aí, irmãozinho! Calma aí! Você sabe que eu tava namorando com ela, né? Eu vou contar pra Elisabeth! O que você tá falando, Zelton? Eu vou contar pra Elisabeth Eu tô falando Por que você tá pequenininha? Eu é que eu... Ô capitão, será que você tá muito perto dela? Ô meu irmãozinho, meu querido amigo, meu irmão Meu irmão, amigo, você não tá muito perto dela não? É só você contar, é só você contar Tira uma foto e conta pra Elisabeth Ó, eu vou jogar isso daqui lá no WhatsApp Eu tenho o WhatsApp da Elisabeth, hein? Eu tenho Eu tenho o WhatsApp do Scano Ai, tá me agredindo Pera aí, ó, ó o baixinho, ó o baixinho Ó o baixinho, ó o baixinho, ó o baixinho Eu vou fazer uma diz pra você Cuca boquinhos, cuca boquinhos Esquica, esquica, esquica Gang, 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 mano Come seu cu O Zéldris me contou que ele tá arrumando Tá arrumando um encontro pra Elisabeth e o Starossa Nas suas costas Mentira, mentira Eu não faria isso Irmão, você sabe que eu sou seu irmão Ai Você para com essas histórias Você para com essas... Você para com essas histórias Não, pera Eu não fiz nada É mentira isso Eu não fiz nada Então, voltei E aí, galera? E aí, irmão? Que porra foi essa que você fez, hein? Não fiz nada Aqui, ó Aqui, ó Ai, não me chuta Porno desgraçado Ó, sua mãe é minha Minha mãe Faz o seguinte, vou fazer uma brincadeira Segue meu dedo Pra ponta do seu dedo? Tá, tô vendo Olha pra ponta do meu dedo Tô vendo Ó Acompanha Eu tô acompanhando Segue Vamo lá Vamo, vamo Vamo Da puta Não, cê é boiola Você cala a boca Você cala a boca Sai, sai, sai Ai Ai, peraí Peraí Ai, sai Ai, filho da puta Mordeu meu dedo Ele mordeu meu dedo Ele é louco Ele é louco Ele é louco Gente, meu irmão é maluco Não dá pra ficar perto dele, não Já dá puta Opa Vem a gatinha que chegou Nossa, que teta estranha Mano, por que a teta dela tá assim? O sua teta Peraí, deixa eu ver sua teta Esse garoto aqui de novo Eu tava gostando da sua teta Gente, cadê o pão? Você tá solteira? Quer fazer um sexo? Eu não tô solteira Eu gosto do pão O pão é um corno Ele é um merda Você vai o quê? Você para dar em cima da rasteira? Eu não tô dando em cima Eu só tô querendo ver se eu arrumo um negocinho Ah, me falaram que tô... Você é até bonitinho Mas você não é o Ban Mas eu tenho mais pica que ele Você é amigo do Ban Você sabe se ele fala bem de mim? Fala não Não, não é que eu não sei Eu sei Ele não fala bem de mim Ah, eu vou aproveitar, né Eu falo Mas ele me ama Eu também Você nem me conhece Você não é do Desmond Amor? Eu sou Trapper Eu tô aqui numa turnê Eu vim fazer show aqui A galera confunde A galera confunde Você quer ser minha bi? Ele vai me ensinar a ser Trapper também Eu vou Vai meter uma tatu na face Deixa eu ver Olha pra cá Mais uma não Mais uma não, gente Não Eu vou meter uma tatu Vou meter uma tatu Vai meter uma tatu Para me cheirar, meu irmão Para de cheirar, meu irmão Para de me cheirar Você tem cheiro do Ban Você cheira Ban Eu vou falar Alguém da Ban é É verdade Agora que entendi Aí, irmãozinho Meliodas Cadê o Meliodas, hein? Eu ensinaria ele a ser Trapper Meliodas Nossa, que lugar esquisito Eu não tô em lugar nenhum Ó, hoje tem Hoje tem É Ai Minha tatu, família Ó a tatu Fala Fala que nós não é gangsta Fala que nós não é gangsta Fala que nós não é gangsta Não fala, né, filhote Ó, vamos ver como é que a galera tá aí Tá escutando aqui o pai Vamos ver Vamos chegar aqui nesse grupinho Galera Galera, galera Vim aqui só fazer uma pergunta pra vocês Rapidinho Qual é a música preferida de vocês Do Young Zeldris See you again Canta aí pra nós Canta aí pra nós Ah, see you again Canta aí, meu Canta aí, meu Canta aí, meu Canta aí, meu Gente, o Zeldris tá bem Ele não tá aparecendo Iiiiiiii É, Zeldris Que que foi, hein, ô Não vai fazer antes disso pra mim, né Eu vou, eu vou escrever Eu vou pôr no papel E amanhã tá no Spotify Cala a boca, cala a boca Você me magoou Qual foi, mano? Caralho, meteu as tatu mesmo Botou as tatu, meu Ó, primeira que a gente Ó, ó Ó os mano, ó os mano Ó, ó, ó Que bagunça é essa? Gang, gang Capitão, que isso? Você não é trapper Cala a boca, bro A gente é trapper agora Eu posso ser o cara que se sabe Cala a boca, bro Cala a boca, bro Cala a boca, bro Você é branco Então, você sabe que eu faço sucesso nas novinhas Vocês precisam de mim nesse clipe Olha pra mim Mas será que... Você faz sucesso? Você não me acha lindo, Gotter? Dá um beijinho aqui, Gotter Dá um beijinho aqui, Gotter Ó Pô, bloco Meliodas Skrr, skrr Todo chegando, mano Todo chegando Todo chegando, mano Vai bolando aqui com o meu mano Fazendo a track com o disco, meu mano A gente vai dançando E as mina vai sentando Skrr, skrr Vai sentando na gente, mano Vem, vem As mina gosta quando a gente faz a posta E gosta quando a gente tem a soda Você vai ser o DJ, Oban? Pode ser Pode ser o DJ e o dançarino Vai ser o dançarino também? Faz a dança aí Você gostou desse daqui? Zeldris, Zeldris Tá bom? Nossa Uma merda Gente, eu acho que dá pra fazer um belo drop no show Oh, heavy metal faz tipo ZeldrRER Não tem um heavy metal sem jogar No show e lançar um drop, tá ligado? Aí eu lanço uma dancinha mais ou menos assim Aí mais ou menos Assim Assim Meu Deus Eu tava pensando em algo um pouco mais tranquilo De fazer algo tipo assim, ó, capitão Bem tranquilo, assim, ó Vai, eu me remexo muito Ah, entendi, entendi Mas o que tal algo mais ou menos assim, ó, então, vem Ó, vem assim, ó Galera, é isso Tá vendo? Vídeo todo a terça vira Vendo miliodas dançando No canal do One Ventura Meu amoooor Gente, eu tô aqui juntando todo mundo Olha aqui Tô aqui juntando todo mundo Pra pegar um espacinho do vídeo E falar pra galera Entre no clube Clube do Sagui Link na descrição, vem Clube do Sagui Clube do Sagui O vídeo vai acabar Deixa o like Vou pegar sua família Entre no clube do Sagui Tchau Clube do Sagui Bom, como vocês viram aí, né O Melhores agora virou do Trap Agora eu vou fazer um feat A gente vai acabar com o Ban E eu vou recuperar de anime a gostosa Eu quero muito ouvir você cantando a música É, se ela dança, eu danço Ah, errou Capitão, você errou Capitão, você errou Quatro, mais Eu errei a sua vez Não tava nem no empagamento E a Diana beijou o Zeldris Eba Que se foda tudo Voltei com a minha bi Falou